O ministério das relações exteriores informou que o presidente Lula expressou nesta quarta-feira o apoio do Brasil à África do Sul em uma ação contra Israel por genocídio perante a Corte Internacional de Justiça. Em nota, o Itamaraty destacou que, à luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Os juízes da Corte ouvirão na quinta-feira o pedido urgente da África do Sul para ordenar Israel a suspender imediatamente as operações militares na faixa de Gaza. Lula recebeu o embaixador palestino em Brasília, Ibrahim Alzebem, para discutir a situação na faixa de Gaza, mais de três meses após o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. O conflito começou com a incursão, em 7 de outubro, de combatentes islamistas que mataram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo um levantamento da agência France Presse com base em dados oficiais israelenses. Cerca de 250 pessoas foram sequestradas, 100 das quais permanecem em cativeiro em Gaza até o momento. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva militar que, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, matou mais de 23.350 pessoas até agora no território palestino, a maioria mulheres e crianças.